Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? A mensagem de hoje está em Mateus 11, verso 25, que diz assim Por aquele tempo, exclamou Jesus Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos Dois pontos importantes Número um, quem são os sábios e entendidos? E por que Deus ocultou os tesouros do reino dos céus a estas pessoas? Bem, as pessoas sábias e entendidas mencionadas aqui são aquelas pessoas que são sábias aos seus próprios olhos que a sabedoria deles está totalmente relacionada ao conhecimento humano e também aquilo que é material A visão dessas pessoas é uma visão extremamente horizontal ou seja, elas estão cheias dos seus próprios conhecimentos das suas filosofias, das suas ideias, dos seus pensamentos particulares e muitas vezes ignoram a Bíblia, ignoram Deus ignoram a vida espiritual ignoram até mesmo o céu e as promessas feitas na palavra de Deus Então o texto diz que a estas pessoas que estão cheias de si mesmas Deus ocultou os tesouros do reino dos céus a elas Ou seja, elas jamais vão entender os tesouros maravilhosos do reino de Deus Por quê? Porque estão cheias de si mesmas Mas por outro lado, a Bíblia diz assim que Deus revelou aos seus pequeninos Quem são os pequeninos? São as pessoas humildes e abertas para mais conhecimentos Pode ser um doutor, pode ser uma pessoa também que não tenha tanto conhecimento ou não tenha nenhuma graduação A questão aqui não é se a pessoa tem cultura ou não tem cultura se a pessoa tem formação ou não tem formação Não é esse o ponto O ponto é uma questão de estar aberto ou fechado para as coisas de Deus O texto diz que Deus revelou os seus tesouros, as suas maravilhas para as pessoas que são humildes, que são pequeninas Portanto, eu quero convidar você a estudar a Bíblia com o coração aberto como se fosse uma criança que está descobrindo coisas novas Se você estudar a Bíblia com oração e humildade Deus vai revelar a você os tesouros maravilhosos do seu reino E você será uma pessoa verdadeiramente rica com a riqueza celestial Entendeu? Então, por favor, mesmo que você seja uma pessoa que tem muitos conhecimentos esteja sempre aberta para conhecer um pouco mais da palavra de Deus Deus vai tornar você a pessoa feliz uma pessoa realizada uma pessoa com paz e esperança no coração Deus te abençoe, um forte abraço e tenha um ótimo dia Amém